Relembrando o tempo de criança De paineira, velha amiga que eu sempre estimei Vejo a sombra e sinto saudade em minha mocidade Além muito eu brinquei Sua história não sai da lembrança Vivi sempre na imaginação Em meu ombro ela foi carregada Replantada com as minhas mãos Eu tratei com amor e carinho Foi pra mim uma satisfação Porque um dia eu vi dos seus galhos Quando se abria os primeiros botão Quando eu completei 21 anos Foi juntinho do meu amor Dei joelho em frente ao altar Recebendo a benção do Senhor Quando eu vinha da igreja casado De alegria meus olhos chorou Ao passar embaixo da paineira Os galhos balançaram e cobriu nós de flor Tô no fim da estrada da vida Mas eu peço em minha oração Quando a morte vier me buscar Vou deixar o mundo de ilusão Vou fazer um pedido pra Deus Pra de mim ele ter compaixão Que a paineira esteja florescida Quebra suas flores Enfeitar meu caixão